Se os deuses forem bons, a gente cai lá embaixo agora. Uhul! Nossas preces foram atendidas. Patético. Que que é isso? Qual é a obsessão dos diamantes com Zed, Talon e Rengar? Ah! Coisa chata, eu quero jogar de Azir, mas não quero jogar de Azir contra Zed. Vamos de Blitz. Não tem, não tem pick bom contra Zed. Acabou já, já era. Perdemos. Ah, fiz não, acho que eu vou de Eko, acho que vou de Eko. Azir é um pouco tenso, muita coisa pra chegar em mim. Não é divertido jogar de Azir quando tem muita ameaça. Puxa, mas tem uma Kali, top. Que isso? Uhul! Então... Que triste. Triste dia pra ser um Eko. Eu não gosto de jogar contra Zed é muito chato. Jogar contra Champion que tem skill que é só clicar que dá muito dano é chato. Ah, eu tenho um pouco de medo de Camille. Tomar pernado na side. Eu acho de Syndra no Prata. Eu acho que... Eu acho que Syndra... É que Syndra não é um Champion fácil de jogar. Então, não sei. Não sei se Syndra é bom no Prata. É difícil de jogar de Syndra. Contrário do pensamento usual de que é só apertar R, Syndra é bem difícil de jogar bem. Não é fácil de jogar de Syndra. É, Veigra iria ser tenso aqui. Daria pra jogar de Veigra, daria, mas ia ser bem tenso. Não ia ser tenso pra mim, ia ser tenso pro meu time. Ter que lidar com a pressão early game que eu ia tomar. É um jogo... É um jogo de Zones é bem eficiente. É um rato de Ignite. Aí é uma coisa que você vê todo dia. Malphite? Mas Malphite Mid não é bom. Mesmo contra Zed. Toma pressão, pô. Malphite não é um bom laner. Renekton ia ser muito bom. Renekton ia ser incrível. Nossa comp não tá ruim. Eu só me preocupo um pouco com a Kali. A Kali tá meio desconectada. E eu gostaria de ser o único dono mágico. Pra não ter que fazer Void. Mas não tá horrível a nossa comp não. É a melhor comp do mundo? Não. A gente toma autoscale. Toma. Talvez. Não, não toma não. Tem rato e gata. Lúcia. Não, a gente não toma autoscale não. Mas é que a gente não tem uma comp de range contra a Lúcia, né? Normalmente contra a Lúcia, se você tem range, nem clica. Eu jogo muito de Malphite Mid é muito bom sim. Não é não. Um exemplo não quer dizer que é bom ou ruim. A Malphite não é um bom laner, infelizmente. Ai, Kali, mas eu jogo de Malphite de cometa doquezinho no cara e level 6 eu mato ele. Então é. Então é forte. É verdade, a gente tem vários bichos na comp. É um rato e um gato no bot. Pode isso. Vamos ver, se o Zed for bom, eu não acho essa lane boa pro Echo não, tá? Porque eu não gosto não. Se o Zed for bom e ele tá com... Ai, meu pai, amado. O que que isso? O Zed sempre pega essa runa de shield de dano maior. Ah, não pegou. Oxe. O que ele tem? Não é foco absoluto? Transcedência? Mando de Nimos? Eu não consigo respeitar Zeds que usam essa skin que faz tchá. A skin do Halloween é muito mais legal. Uou! Mechanics. Eu quero dar dois desmaterializadores nos maguinhos. Uuuh! Nossa, que unlucky. Caramba, eles quase mataram os dois. Provavelmente dividiram muito o dano. Provavelmente foi o que prejudicou. Um verdadeiro ninja. Oh, boy. Putz, tá sem fumacinha. Ih, pegou seis. Putz, que azar, hein, Camille? Ah, deixa eu te matar. Por favor. Tem flash ainda, meu irmão? O que é que eu fui nessa onda? Não tava parecendo uma boa ideia. Meu coração já tava me alertando. Foi bom pra Kali, porque ela vai pegar uma putz wave. Um SGS foi horrível. Nossa, tem um Gragas ali também. Elas querem o corpo da pobre Akali. Uma péssima ideia. Mas o Gragas flashou. Diminuiu a possibilidade de ele fazer play no resto do mapa. Ah, me deixou outro ataque. Ok, wave. Nossa. Vai, urso. Que que é isso? Violência. Tá boa, wave. Não toca. Violência desse urso? Gragas imundo eu, hein. Zero nexor, ele tá ali. Nossa, o Zed foi lá também. O Zed é problemático também. Ah, sabia que a Kali ia ser o problema nesse jogo, cara. Tava sentindo. E o Gragas aqui de novo. Meu Deus do céu. Acabou a droga da... Cara, que tristeza. Não é que acabou, mas ele colocou... A Pink tirou a visão da Ward, mano. Vai se ferrar. Sabia que essa Camilla ia ser um problema, cara. Dá nem pra dizer que é agora. No draft eu já falei. A Kali está me deixando preocupado. Não sei se o sentido. A gente quer lutar com a Camilla aqui mesmo? Eu não entendo essas coisas. Eles estavam aqui. A gente estava fazendo Drago. A Camilla estava aqui. O que uma pessoa normal pensaria? Vamos contestar o Drago. O que o Gragas fez? Ganhou o mid. A Camilla morreu. O Pyke morreu. Sei lá. Mas o mais grave é que o Volibear morreu. Ele está muito forte. Deu muito gold para o Gragas. Sai, mano. Não sei o que pensar sobre isso. Sede. Boa. Nossa, confiei muito nesse urso. Como o Gragas quer aparecer, ele vai vir direto no mid aqui. Não vou nem bater na torre. Só vazar. Deu tudo certo. Não faz sentido eu fazer o que eu quero fazer. Eu vou terminar agora, dane-se. Mas é burrice eu fazer... É burrice eu não terminar as zonas. Cara, essa Kali, mano. Não é a Kali que está me deixando triste. A Camilla. Pô, a gente tem Twitch, né? Ele não quer ficar mid. Ele que vai para a side junto com a gata e mate a Camilla. Porque é até o que ele prefere, na real. Eu preferiria isso se eu fosse um rato. É melhor. Eu acho que eu preferiria jogar side se eu fosse um rato, Yumi. Faz todo sentido. É super sinérgico. Porque a mid, eles sempre vão saber onde ele está. E aí eu mereci morrer. Vamos, urso! Ah, tudo bem, tudo bem. O famoso item de 650 de gold que vale mais do que qualquer coisa. A gente vai perder esse jogo. Mentira, eu acho que não vai. Mas vai ser bem difícil. Ou não, veremos. Tadinho. O certo era eu resetar também. Porque a WT não resetou. E eu tenho minuto bem na base. Mas essa wave, o cara é wave. Eu não gostaria de estar contra esse rato. E essa gata agora não. Oh boy. Nossa, a gata me dá muito ataque speed. Como assim, nice camp bot. Eu que fui campado. Que isso? Aí, ó. O Gragas refutou ele também. O Gragas falou. Campei mid, não campei bot. Nossa. Isso foi um grande erro. ah nossa quanto tempo turistando pike é pelo mesmo segundo e-mail que curioso pelo mesmo segundo e-mail essa droga e aí